Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 30 de abril de 2023, amanhã que é dia do camelo, dia do burro e também o dia do avestruz. Então tá aí a 129 do camelo, 6304 do avestruz e 857 aí do jacaré. Inclusive o jacaré é um dos bichos que eu tô com palpite aí na coruja. Vou deixar aí umas 5 milhares aí pra vocês e também no primeiro comentário aí o link aí da triva aí pra você tá aí fazendo seus jogos. E quem for fazer agora à noite ainda dá tempo ainda de baixar o aplicativo e 25% de bônus aí pra você. Beleza? Tá aí algumas duplas camelo e avestruz, camelo e burro e avestruz e burro. Domingão gosta de burro, urso e carneiro e o peruzão bem bonito aí na federal, né? Vamos aí às viradinhas. Aqui ó, 704 do avestruz, 629 do camelo, 829 do camelo, 430 do camelo, 304 e 403 do avestruz. 532 do camelo, 931 do camelo, aqui 431 do camelo, 404 do avestruz. Aqui 502 do avestruz e aqui 832 do camelo. Então amanhã as dezenas dominantes, 30-03-0033. Os beijos do dia, camelo, avestruz, burro, vaca e cobra. Tá aí 3 milhares de borra pra jogar invertida e tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou de jacaré, galo e carneiro. Vamos ver se a gente chama esse galo aí agora na coruja. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos ó, camelo, burro, avestruz, carneiro e o galo. Beleza? Desde já um ótimo domingão aí a todos aí. Um forte abraço e boa sorte!